oi pessoal aqui novamente conforme 22 mais um episódio e vamos descarregar a bazooka que já está cheia de soja vamos descarregar aqui para o caminhão depois vamos estar vendendo quando terminar o campo e depois eu vou comprar o silo depois a gente vai testar o silo como está funcionando é descarregando o cultivo e carregando de novo né eu vou baixar aqui na verdade já baixei eu baixei o modo de um silo que tem a capacidade de um milhão de litros então é muita coisa acho que é um milhão né eu acho que é um milhão o que está lembrado é vou deixar aqui o caminhão aqui que a gente vai criar nossa fazenda para essa parte aqui agora é do terreno beleza o silo a gente vai colocar aqui a bazuca está cheia vamos descarregar ainda falta a metade desse campo aqui a gente vai dar uma acelerada quando estiver colhendo para não ficar uma coisa chata e se você não viu o canal corte nosso conteúdo se inscreva e compartilhe com seus amigos nas redes sociais que vai estar me ajudando demais saí do meio passando aqui então eu vou passar por cima a gente está juntando o rebote mas o caminhão dá 60 mil litros de espaço que a gente tem então a gente já colheu tudo isso pra dar só 30 mil tá ligado aí agora a gente vai passar aqui para o caminhão a gente está vendendo a soja a soja que sobrar a gente vai fazer o teste no silo para ver se está funcionando beleza depois vou estar vendendo o caminho eu vou encher na hora porque o caminhão também só é 30 mil litros de espaço que cabe de qualquer cultivo e uma capacidade do rebote ou da bazuca que rebote aqui esperar aqui descarregar para não descarregar lá a colheita dele porque tá bem tá cheia né tá tudo cheio hoje meu Deus é só para tirar um frente assim eu vou arrumar um prejuízo melhor aí para nossa capa de vídeo e vai encher mesmo caminhão não o caraca não sei qual ainda não eu tenho um pouquinho acho que vai sobrar o caminhão vai encher então caminhão não é 30 não é a deve ser tipo 30 alguma coisa né sobrou quanto dois mil então caminhão não é 30 será que sobrou dois mil aqui ainda beleza então né vamos descarregar ali a colheitadeira de novo e daí a gente vai iniciar a colheita aqui eu acho que não dá para matar a plantação não né se eu vim para cá acho que não tá longe e para aqui e vamos descarregar você agora acho que aqui tá bom pronto agora é só esperar E aí Living life, everyday Late at night Not ok All I want And I pray All I need Are some better days F**k me Im lookin'in' in the mirror So foggy But I've never seen clearer I don't really think Anyone can save me And honestly i'm not really sure I want saving I like to be My own worst enemy There's no risk If you don't try anything So I'ma just Tchau 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 mas dois são grandes daqui a pouco não está mostrando pra vocês quando a gente vender aquela soja então a gente vai por aqui né porque tipo o mapa está mostrando que é lá no final então não é por aqui mesmo a gente não vai lá pela cidade por aqui a gente vai bater lá daqui da pavê o negócio verde então é bem pertinho daqui uma fazenda entrega é o comprador da soja e aí para não passar com cuidado no quebra-mole no modo de madeira na linha de trem essa parte está fazendo aqui vou deixar de lado eu vou ficar só pra cima mesmo eu vou crescer mais o campo eu acho para ficar maior e no próximo episódio a gente vai cuidar do campo beleza vai passar o carro aí que está precisando já aí depois é só plantar de novo e vender de novo e assim vai ganhar dinheiro aí toma cuidado aqui para não bater é bem fechado as coisas e aí você viu o caminhão de lá assim só exemplo se vim essa não tem como passar não a gente vai jogar no meio do mato aqui para poder passar outro velho a devia aqui né a pista e é aqui tomar cuidado aqui para não bater espera aí carro e eita menino e eu mesmo ensina eu passar já tô aqui mesmo eu sei que tá errado né nem lhe seta mas tudo bem vida que segue eu acho que é minha aqui o dinheiro entra na nossa conta não porque a gente tá pobre só com um mil e pouco a gente vai ficar pobre de novo né porque a gente vai comprar um negócio lá no seu mas prometo a gente não vai ficar só com mil reais na conta e para devagarinho aqui vamos ver o dinheiro subindo agora na conta peraí deixa eu ativar aqui e agora foi que de vez em quando parece que não aparece aquele negócio sabe aparece com o botão tem que apertar eu acho que desativei isso ou deve tá bugado mas eu acho que eu desativei pronto deu 60 e pouco mil né foi isso 65 mil tá bom demais dá para nós comprar o silo ainda vai sobrar dinheiro então vamos lá para fazendo agora colocar o silo lá onde ele vai ficar tem esses dois filo aqui que são de mod e cada um aí tem um milhão né de litros de cultivo que cabe nele tem muita coisa eu acho que eu vou comprar acho que você aqui eu não sei acho que eu comprei isso aqui um pouquinho mais caro colocar bem aqui e vai ficar bonito o que tá certo aqui né o reto na verdade pronto já foi vou fazer nosso primeiro teste para ver se vai descarregar depois que eu descarregar aqui eu vou tá vendendo a soja aí depois vai trabalhar com soja offline vou encher bastante aqui e depois é só vender e ganhar dinheiro para você poder comprar mais coisa ela tá funcionando perfeitamente muito bom e agora a gente vai ver aqui ó funcionando perfeitamente o silo aí legal graças a deus né agora eu vou tá vendendo aqui beleza pessoal então a gente se vê no próximo episódio